Porto de Pedras Eu acho que chegamos Você está em Porto de Pedras Salinas Agora é trânsito local Meio dia em ponto Estamos aqui em Porto de Pedras Eu acho que é São Miguel Alagoas Já estou a vista em Duma Roupa a partir de 10 reais A peça Estamos chegando em mais um paraíso de Alagoas Eu localizei um restaurante Olha Pega a visão É É Rolê em Porto de Pedras Rolê em Porto de Pedras Rolê em Porto de Pedras Conhecendo o lugar Olha a Prefeitura Praia do Patacho Praia do Patacho Rolê em Porto de Pedras Rolê em Porto de Pedras Vem Rolê em Porto de Pedras E aí Restaurantes Restaurantes são indo para Tacho Restaurantes são indo para Tacho Restaurantes são indo para Tacho Cidadezinha pequena E aconchegante Restaurantes são indo para Tacho 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 Pouzada Restaurantes são indo para Tacho Restaurantes são indo para Tacho Restaurantes são indo para Tacho Tacho